Música Mais redonda nos atacantes para a finalização, qual a sua avaliação dos primeiros 45 minutos? Acho que a gente está criando bem, tivemos algumas oportunidades, fizemos até o gol, mas foi anulado, faz parte. Agora é ver o que o professor tem que falar, vou estar ainda melhor para buscar essa vitória. Muito obrigado ao Bitelo, Julio. Música